Música Durante o pequeno expediente da sessão da última quinta-feira, os vereadores falaram sobre os problemas enfrentados por moradores do Parque Secap. Lá no Parque Secap, presidente, vereador americano, você vai no Parque Secap, não tem mais local para as famílias estacionarem os carros. Os motoristas da Uber, não tem nada contra o motorista da Uber, mas a cidade precisa ser governada e precisa ter leis que regularizem, apresentam uma lei, um decreto que o prefeito pode baixar e regularizar aquilo lá. Por que? A Uber presta um serviço público e o poder público, vereador americano, tem que fiscalizar. Então, não tem nada contra a Uber, não tem nada contra o taxista, acho que prestam um serviço público, mas a cidade perdeu a razão, porque não fiscaliza, estão lá à vontade. Alguns maus motoristas, alguns maus motoristas que trabalham nesse serviço, eu estive conversando com uma amiga nossa lá no Condomínio São Paulo esses dias, a Valéria Nunes, e ela estava colocando que ali os motoristas, alguns motoristas, fazem as necessidades fisiológicas na praça, colocam, jogam o detrito, jogam o lixo na praça e quem paga é a população ali do entorno do Parque Secap. Muito oportuna a fala do vereador Geraldo Celestino, porque realmente essa questão vivenciada não só ali no Secap, viu, vereador Geraldo Celestino, hoje que a gente vivencia por uma irresponsabilidade que está se acontecendo, não é só em Guarulhos, é em São Paulo, é no Brasil, por conta do judiciário, porque o judiciário tem colocado, tem se posicionado que a atividade feita por essa empresa é regular, não se atendo, inclusive ao pareceres do maior jurista desse país, que chama-se Celso Antônio Bandeira de Melo, não se atendo ao próprio parecer do Ministério Público do Consumidor, doutor Eduardo Lian, que fez um parecer de mais de 40 laudas, onde diz claramente que veículo particular não pode fazer esse serviço de transporte de passageiros. Agora, a situação é tão bizarra que em várias prefeituras o judiciário diz que não pode ter fiscalização, vereador Geraldo Celestino. O judiciário não permite que faça fiscalização nesses veículos, ou seja, ele pode cobrar quanto quer, trabalhar na hora que quer, ter o veículo em qualquer condições e pode estacionar em qualquer lugar. No grande expediente foi deliberado um requerimento que solicita informações sobre a arrecadação e a destinação da taxa de iluminação na cidade. E no nosso site você confere a íntegra da sessão ordinária do dia 22. E no nosso site você confere a íntegra da sessão ordinária do dia 22.